Nós estamos presenciando a história, meus amigos. Estamos presenciando a história, meus amigos. Cara, é isso mesmo que você ouviu. Estampal Guys atualizou. Mano, chegou a versão 0.70, tá ligado? E, cara, trouxe uma das coisas que a gente mais queria no mundo. Block Dash Reviver. Cara, eu não preciso dizer mais nada, tá ligado? Antes de mais nada, se você gostou dessa notícia, se você... Mano, na moral, se inscreve no canal, beleza? Se você caiu aqui de paraquedas, ativa o sininho das notificações, beleza? E já deixa aquele like nesse vídeo. Matinha pra esse vídeo é de mil likes, demorou? E vambora, rapaziada. Aqui é sem enrolações, beleza? Sem enrolações. Vamos lá, cara. Chegou aí, ó. Atualizaçãozinha da Tartaruga Ninja, tá bom? Trouxe muita coisa, trouxe essa pegadinha aqui de Tartaruga, tá bom? Olha só que legal, velho. Trouxe também essa outra pegadinha aqui e tal. Eu acho que... Ah, e tem a da pizza também, né, tropa? Acho que essa daqui da pizza é nova. Não tenho muita certeza. Ah, eu já sei o que eu vou fazer, ó. Destaque. Destaque mostra todas as coisinhas novas. Ó, tem essa animaçãozinha aqui de pombo, né, cara? Essa daqui do... Tem de sneer. Mano, mano... Ó, pega. Mostra, rapaziada. Toma, tom, 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 tom. Nossa senhora, cara. De verdade. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho essa atualização. E eu já vou mostrar. Tart mandou 20 reais. Me bota na roba, aí, man. No meio do vídeo, Marti. No meio do vídeo, irmão. Obrigadão pelo... Caraca, mas que... Beleza, meu querido. No meio do vídeo, o cara mandou o Pix, tropa. É, olha só, mano. Deixa eu mostrar aqui os emotes rapidão. Olha os emotes, fi, ó. Tem a da tartaruga zen. Tem a da moção na língua. Tem da lupa. Tem do músculo. Ó, fi, só coisa boa, tropa. Só coisa boa. Olha só que top, rapaziadinha. Tem novo emote, beleza? Vou mostrar pra vocês aí o novo emote. Que é o do puro, tá bom? Tem mais umas outras animaçõezinhas aqui. Olha só, tropa. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho as animações... As animações não, as skins, né? Ó, essa daqui é nova, porque eu nunca vi. Essa daqui, ó, guardião do dourado. Top demais, rapaziadinha. Top demais. A Cended Yogi. Olha, mano, top, hein, rapaziada. Meu amigo, só coisa boa. Aí tem da tartaruga ninja, né, rapaziada? Tem o Leonardo, tem o Rafael, tem o Michelangelo e tem também o Donatello. Bom, eu não vou ficar me prendendo muito as skins, tá, rapaziadinha? Mas basicamente essa daí é a beta, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês mais estão esperando, meus amigos. Se liga nisso aqui, rapaziada. Se você vem aqui pra criar mapa, beleza? Vai ter um mapinha aqui chamado... Cadê? É, cadê? Aqui, ó. Blockdash Teams, beleza? Mano, olha que massa, rapaziada. Eu já selecionei ele aqui. Apertei, beleza? Vou criar aqui pra quatro pessoinhas só pra mostrar pra vocês, demorou? Vamos lá, criei. Bom, eu vou ter que jogar com o bot, a não ser que eu chame algum amigo meu. Eu vou ver se eu consigo chamar algum amigo meu. Se eu conseguir, eu chamo aqui e edito aqui nessa parte aqui, beleza? Se eu não conseguir, vamos seguir aqui no vídeo, tá bom? Bom, tamo aqui no PD. Olha que maneiro, rapaziada. Blockdash de reviver. Bom, não é muito o que você espera. Tipo, como começou, eu tô de time com o Peter, tá vendo que eu fiquei verdinho com o Peter? E eu e o Peter somos amigos, beleza? Agora vamos supor que o Peter morreu, tá ligado? Deixa eu matar o Peter aqui rapidão. Morre aí, Peter. Ó, o Peter morreu, tá vendo? O Peter foi eliminado. Se eu pegar essa bola aqui, ó. Se eu pegar a bola... Se eu pegar a bola, o Peter tá de volta, beleza? Vou matar ele aqui novamente. Toma, Peter! Calma aí, fui, mano. A rec. Ó, pera, deixa eu... Mano, eu tenho que matar o Peter de novo, rapaziada. Vamos lá. Vem cá, Peter. Vem cá, Peter. Toma, Peter! Beleza. O Peter morreu? O Peter morreu, ó. O Peter foi eliminado. Agora eu vou vir aqui pegar a bola. Peguei! Ih, já era, rapaziada. Block, desce e reviver. Agora vamos supor... Ai, o Peter morreu de novo. Mas caramba, mano. Esse Peter só morre, velho. Que cara pro teco, mano. Cê é louco, filho. GG, ó. Mas, cara, olha só que maneiro, mano. E aí, quando você ganha, mostra que você e a sua dupla ganharam. Fih! Agora o Istanbul Guys volta pro hype, irmão. O Istanbul Guys volta pro hype, beleza? E também não foi só isso, tá bom? Chegou também aqui um mapinha novo, beleza? Da Tartaruga Ninja. Olha que maneiro, tropa. Nunca joguei, tá bom? Vai ser minha primeira vez no mapa da Tartaruga Ninja. Tá ligado que aqui é sem enrolações, sem nada. Chama Turtle Temple, beleza? O mapinha da Tartaruga Ninja. Vou criar aqui pra 8 pessoas. Vamos mostrar pra vocês aqui como que é esse mapinha muito top, beleza? Bom, vamos sem corte mesmo, sem corte. Porque aqui é tudo nosso e nada deles. Não esquece, rapaziada. Se você tá curtindo o vídeo, deixa aquele likeudo, beleza? Comenta aí o que vocês acharam nessa atualização. Mano, pra mim é uma das mais... Mano, é uma das mais esperadas de todos os tempos. Ó, me falaram que a pizza, ela te dá super velocidade. Bom, esse daqui é um mapinha da Tartaruga Ninja, tá, rapaziada? E acabei perdendo a... Putz, mano, calma, rapaziada. Ó, como eu disse pra vocês... Ah! Não, não, não! Mano, é a minha primeira vez nesse mapinha. Pô, velho, pera aí, rapaziada. Eu não posso passar essa vergonha toda, não, tropa. Ó, consegui pegar a pizza. Mano, eu não vou perder pra bote, cara. Ó, beleza. GG, ó. Cara, a gente tá indo bem, né, tropa? Tamo indo bem, né? Bem mal, tá só, né? Ó, já pega essa velocidade... Ó, eu vou falar pra vocês, mano. É como se fosse um super slide... Ai! Um super slide! O super slide 2.0. Não, 2.0 é o Waterpark, né? Então esse daqui é o super slide 3.0. E eu tô tomando a pavoro dos botecos, rapaziada. Eu estou tomando a pavoro dos botecos, beleza? Vou perder pra boteco. Não, 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 não. Eu me recuso a perder para botecos. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. GG. Mano, não é possível que eu vou perder pra boteco. Não, 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 não. Tem um botequinho ali. É só passar ele que eu ganho. Perdi. Não, pera aí, rapaz. Não, calma lá. Vamos com calma. Mano, consegui perder pra boteco. Ah, não, velho. Não, pera aí. Eu vou criar mais uma desse mapa. Vou mostrar pra vocês que esse mapa tá com tudo, beleza? Não, não, ó. Já vou dar play aqui de novo. Vou tomar aquela aguinha da paz, beleza? E é isso, fi. E é isso, fi. Vambora, rapaziada. Ó, agora vai, tropa. Agora vai pra fechar com chave de ouro, meus amigos. Vambora. Beleza? Deixa eu pegar aqui a pizza. Tropa, eu não vou tremer, rapaziada. Eu vou fazer aqui as coisinhas básicas, ó. Tá vendo? Beleza. Gente, ó. Tamo em primeiro. Tamo em primeiro. Ah, era pra ter ido pela esquina. aqui, né, né? Mas relaxa, não tem problema. Aqui a gente faz ao vivo. Vamos lá, mano. Mano, se eu perder pra Boteco agora, eu finalizo o vídeo. Se eu perder pra Boteco, eu finalizo o vídeo. Mano, mas na moral, eu sou o pior jogador de surprise da história. Será que dá pra passar aqui no meio? Dá, ó. Beleza, bacana. GZ, ó. Cara, mas é isso. Ó, nossa segunda vez. Já tô bem melhor nesse mapinha. Já peguei a pizza daqui da velocidade. Tá, beleza. A gente tá em primeiro ainda. Beleza, perfeito, maravilha. Ai, o Boteco tá atrás de mim. Não, 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 não. Não, Boteco. Cara, se você tá gostando... Nossa, pera aí, velho. Se você tá gostando dessa nova atualização, comenta aí, beleza? E eu ganhei. É isso, irmão. É isso, cara. É o lookzinho, né, vida? Mas, tropa. Se você gostou, mano, deixa aquele likeão. Comenta aí, beleza? O que você achou? Block Neste de reviver. É o lookzinho, né, vida? Tchau, obrigado. Eu amo vocês, família.